O vídeo mostra o criminoso deixando a loja de onde levou a moto e diversas mercadorias. O fato foi às 3h16 da madrugada dessa sexta-feira na Avenida Miguel Rosa. O rastreador do veículo forneceu a localização e horas depois o suspeito foi preso em um bar. O homem que se apresentou como Tayudo Ramon dos Santos Soares gastava o dinheiro do furto com bebidas e garotas. Nós tínhamos informações juntamente em conjunto com o pessoal da civil aqui, com o Barbosa, que haveria um furto numa loja e teriam levado essa moto. Ela teria sendo localizada na área do Diceu. E nós saímos na captura da mesma encontrando os dois lá no bar juntamente onde estava a moto. O que faziam lá? Eles estavam bebendo lá numa mesa, mas aquele outro rapaz que está aí que se o dedo não tem nada a ver, com duas garotas. Nós o abordamos mesmo lá e localizamos a moto, estava lá na situação onde eles estavam. Ramon foi conduzido à central de flagrantes. Ele é investigado em outros crimes na região do Monte Castelo, onde mora. Com o suspeito, foram apreendidos dois dos quatro celulares furtados e cerca de 200 reais em dinheiro. Outras mercadorias estão sendo procuradas. A gente está fazendo uma diligência com o pessoal da polícia militar no intuito de localizar esse material. Se o caso localizar ou não, a gente vai fazer a condução dele à central e ele com certeza vai ser autuado em flagrante, que já tem flagrante, que já tem uns objetos e tem a moto que foi encontrada em poder dele. Obrigado. Obrigado. Obrigado.